Música Banca aposta, torcida na plateia e acadêmica preparada. Está aberta e largada para a apresentação do TCC dessa sexta-feira. Considerado pela banca como uma peça impecável, aconteceu hoje a apresentação do TCC da acadêmica Maria Antônia Junqueira. O trabalho discute a construção do planejamento gráfico para uma revista bilingüe. Apesar do trabalho ter recebido tantos elogios, o nervosismo era evidente. Quase um ano de dedicação e mundo trabalho estavam próximos de ser avaliados. Eu estou um pouco ansiosa, mas acho que a pior parte já foi, que era de apresentar agora que eu já terminei, já não depende mais de mim, então seja o que Deus quiser. Maria Antônia, então a banca decidiu que você está aprovada. Foi melhor do que eu imaginava, tem muito o que agradecer para a minha orientadora, que me ajudou muito e ela sonhou os sonhos juntos comigo. A dedicação, o tempo, isso é do aluno. E ela fez com maestria e o resultado está aí. Uma nota excelente, pouquíssimas observações da banca e a gente fica feliz. Eu, como parceira dela nesse processo, a nota é para mim também. E a sensação agora? Ai, já li, viu? Uf, acabou. Eu, como parceira do aluno.